A nossa equipe de reportagem continua acompanhando a cheia do rio Mearim aqui nos dois municípios, ou seja, Pedreiras e Trisidela do Vale. E, nesse exato momento, Trisidela do Vale tem 202 famílias desabrigadas. Já em Pedreiras, o total é de 130. Todas essas famílias foram levadas em Pedreiras para algumas escolas e também para alguns abrigos cedidos pela Prefeitura. E aqui, em Trisidela do Vale, há várias famílias alojadas também em quadras de esporte e em alguns galpões cedidos pelo governo municipal. Olha, o rio Mearim, nas últimas 24 horas, subiu 4 centímetros. E aqui, no Balneário Serraria, em Trisidela do Vale, a única barraca que ainda não foi tomada pela água é essa barraca onde a gente está nesse exato momento. Você observa que, aqui atrás, todas as barracas que ficam aqui, as margens do rio Mearim, aqui em Trisidela do Vale, a água já invadiu todas. E a nossa equipe de reportagem conversou com a secretária de assistência social aqui do município de Trisidela do Vale, que é a Dina Selma. Ela fala como o município está fazendo para acolher todas essas famílias. Nós temos agora um total de 202 famílias desabrigadas no nosso município. Já passamos de 600 pessoas e temos também um grande número de pessoas que mudaram para residências e não estão em abrigo. E aproveitando aqui vocês, eu gostaria de pedir a essas pessoas que a gente já fez a visita e não encontramos essa pessoa, que é uma residência em Pedreiras, em outro bairro que a gente não localizou, que viesse aqui para dar referência, para dizer. Porque a equipe toda da assistência esteve visitando essas pessoas desalojadas. Quem está no abrigo fica mais fácil, mas quem não está, a gente fica catalogando esses endereços. A gente tem aqui, mas quando a gente chega no bairro, a gente não consegue identificar onde está. Então a gente está fazendo uma plaquinha para colocar nessa casa, mesmo no outro município que é Pedreiras, mesmo em outra residência que seja dentro de um bairro de Trisidela, para poder ter a identificação que aquela família está desalojada em outro setor. Gostaria também de dizer às famílias que estão nos abrigos. Nós colocamos identificação para cada família nos abrigos. Então vejam bem, será entregue hoje as quentinhas que o governo do estado já disponibilizou. Então tem uma equipe da assistência em cada abrigo vai estar, para fazer o controle dessa família, certo? Ontem à noite nós cedemos através da Paróquia Santo Antônio de Pada mais um abrigo que é o Salão Paroquial, onde estava funcionando o Neuton Belo. Lá já tem algumas famílias também. Então esse é o nosso trabalho, estar dando assistência ao nosso povo, verificando as dificuldades de cada um nesse momento de grande dificuldade. Qual o endereço adequado para as pessoas procurarem essas ajudas e também as informações? Muito pertinente a sua pergunta, porque nós estávamos ali no ginásio, né, numa central. Só que para melhorar o acesso, nós viemos aqui para o auditório, ter um espaço melhor, a comodidade também é melhor. Então, todos que querem ter essa informação, vir buscar o carro, podem vir aqui no auditório que vai a pessoa no carro já da sua mudança, acompanhada de uma pessoa da assistência já para fazer a mudança, e dos homens que estão à disposição, que é bombeiros, brigadistas, atiradores e a guarda municipal. Dina, vocês realmente estão conseguindo dar a assistência adequada a todas essas famílias? É, na verdade, Ricardo, é a gente tenta, né? Não vou dizer que nós estamos 100%, mas no que é possível, nós estamos tentando para ajudar essas famílias. Temos o corpo de bombeiro, a polícia militar, a força da saúde, a defesa civil do Estado, daqui de Trisidela, a defesa civil, que é a pessoa do Otone, e temos também meio ambiente, essa parceria, a guarda municipal. Então, assim, são vários órgãos envolvidos, todas as secretarias estão envolvidas, secretaria de saúde, todo mundo trabalhando em prol desse desabrigado, para que, você sabe, ficar em um abrigo, dividir espaço com outras pessoas que não é da sua convivência, não é fácil, mas pelo menos amenizar um pouco dessa situação. Obrigada. 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 Tchau.